Música 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 Pega na mão ai Que doido isso ai, dá pra pescar peixes? Tá, dá pra pescar 4 Mas tu bota, é só botar lá e pronto? É, chegar lá no norte a gente tá deixando um rio Tá parecendo a É o Barra Malho Tá ligado? Só com coisa de dupe né Vegetto? Só dupe agora A roupa Tá até caguejando Então se matou os caras Os caras tava assim ai você pegou a roupa É isso? Música 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 Cê jura por Deus que isso ai não é produto de dupe? Música Música É trumpet Dupe é pros fracos, aqueles caras que não tem pinto, tá ligado? Dupe é a mesma coisa que tu indo puteiro e pagar pro cara comer a puta Tipo, tu paga pro cara comer a puta Com o pinto dos outros, entendeu? Depois de contar Foi É meu, é pros fracos Quem dupa, eu juro por Deus cara, se eu sou os caras da boemia Eu faço um sistema ai, quem dupa ai meu, explode o PC Bagulho eu aperto o botão assim, ó Borbaaa Pega fogo o caralho, mata até a família É O Virgina é muito engraçado com essa roupa sem a parte de cima Parece que ele tá com uma fantasia, tá ligado? É, de carnaval, né? Sambadinha Pera ai, vou pegar o peixe na mão porque o peixe... Tá sambado, samba Samba burata Tá Sambadinha no ferro Olha ó Caralha Agora é pirando no rango, tem ó Nessa parigas, não tô na rua Vai, Anitta, o pau no teu culão Deixa o peixe na sua mão É isso aí, irmão. Tá, para! Oi, SM-4, hein? Todo mundo de M-4 agora, hein? Meu Deus. Outro dia matamos três caras, todo mundo de M-4. Bagulho dupe total agora no Deysi. Lixo. Esse dupe é lixo, cara. Como é que os caras dupe, malandro? É a boimia também, meu. Os caras ficam fazendo o quê lá? Né? Brincadeira, viu? Ó a minha casa. Amigo! Eu abri um pacote de passar tempo, o amigo apareceu já aqui. Ó, amigo, é foda. Mano. Ó aqui, ó. Coisa mais fácil do mundo achar a KM. Ó. M-4 também, meu. Coisa mais fácil do mundo. Qualquer cara que você mora aqui, tá aqui em Xerno, é. Meu, cadê o M-4, cara? Se eu fosse os caras, eu tirava o M-4 do jogo, cara. Foda os M-4. Bora, Riki. Ó, Riki. Vai, para de falar no Twitter aí, Riki. Tá aqui o pariu, viadagem do caralho. Já já a mina não deixa nem tudo mais jogar. Não posso, galera. Tem que ficar no Twitter. Ah, é. É assim que começa, sabia, né? O começo é conversando já já. Não pode mais entrar no Dezir. Ih, não chega até lá muito não a bala, a mira. Não? Se tiver alguém deitar lá, não dá para ver. Deixa eu ver a minha. Eu estou olhando aí, galera. Deixa eu dar um tiro lá para ver. Não, eu dei mente. Só para ver se chega. É, não chega muito mesmo. A minha tem que mirar um pouco para cima. O que é isso aqui? Onde? O Riki morreu? Ah, não. Não, estou aqui. Ele está virado para o lado errado, cara. A gente está vendo os miliantes para lá, ó. Não, não é. Ah, cara, que essas casas não tem nada. Bora, vamos, galera. Vamos. Vocês vão na frente aí. Não vamos nem passar perto dessas casas aqui. Pode ter nem um bugado dentro. Quem é esse demente aqui? Tá. Vai, Sérgio, tanque. Vai na frente. O outro está bugado, Sérgio. Vai, Sérgio. Vou, estou indo aqui, ó. Tá, é que ele tem que dar dois passos para falar no Twitter. Aqui é fechado, hein? Não, não. Vamos por aqui, ó. Caralho, galera. Eu estou bugando. Cada um vai para um lugar aí, ó. A gente não está tático. Porra. Vocês não são táticos, cara. Eu estou baixando o The Division e eu ir jogando. Eu acho que está lerdo na internet. Ah, imagina. Fala, tá bom. É. Por isso que o Aids estava bugando para mim ali, Igorinho. Tiro. Ah, telefone mesmo. Opa. 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 O quê? É player. Eu vi player lá na frente, eu achei. Também. Viu? Na casinha amarela. Vamos lá. Bora. Vamos nesse hospital aqui, ó. Vamos nesse hospital aqui. Nesse hospital aqui. Que hospital aqui? Não sei. Ali o Mike ali. Mike que é assim. Cara, mas vocês estão lá na puta que pariu? É que a gente é tático. Agora quem só vê esse cara aqui. Eu não vou subir sozinho, não. Eu sou, moleque. Não tem razão, não. Vem de mim, rapaz. Aqui, ó. Uma caixa de munição aqui, ó. Ah, os caras usam isso pra bugar, né? Se ele é da puta. Vamos lá esses dupadores. Nós somos anti-buto. É, nós somos anti-dupes. Ó, tem um barril aí no meio da rua. Eu tô ouvindo bota aí que o VG tá dupando. É verdade isso aí? Tem um cara morto lá no meio da rua de mochila e tudo, ó. Tiro. Foi tiro. Caiu o servo de novo. Não, é tu que caiu. É o que você aí, pelo Twitter, essa bosta. Ai, caralho. Quase matou o Mike. Pega isso na merda aí, meu. Nossa, acho que eu morro. Nossa, tu afundou no chão, mano. Olha, tu aí. Tô dentro do elevador. Ah, mas ele tá vindo, graças. Vem logo, galera. Tô aí, atrás de tu. Olha o quanto é o cara morto aqui, mano. Vamos ver o que você faz isso. Ah, não vamos ver. Olha, tem outro cara morto dentro da delegacia lá, hein. Vamos lá, vamos lá, DT, nego. Alguém tem granada? Não. O cara que eu vi, ó, ele veio aqui, ó. Ele correu pra cá. Vou matar ele dele. Não, ele vai sair pra onde? Você vê o Mike como é tira? Vamos lá ligar assim, meu. Não vai ter algum retardado lá. Vai lá. Você entra. Ah, não, Rick, você entra? Não, eu entrei no hospital. Ah, não, eu entrei no hospital. O que? Acho que eu vi um cara lá na frente. Reto aqui? É, reto. Tem que cuidar aqui, os caras bugam aí dentro dessa estátua aí. Aliás, tá difícil aqui o Dezir, viu? Os caras bugam em tudo, viu? Pode entrar ali que o cara buga. Não sei aonde o cara buga. Aí a arma ele dupla. A granada ele dupla. Vai tomar no cu, viu? Olha ali, olha ali. Ai, o que? Lá na frente, tem dois malandos, cara. Não, eu tô mirando aqui, então. Cadê? Não, eu tô mirando aqui. Au! Corri. Corre. Ei, se eu puder guiar marrom e vamos virar neles. Vamos lá, vamos lá. Eu tô indo neles, eu tô indo neles. Fica a sua cor. Vamos franquear, Mike. Nós aqui por trás. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É esses aí que estão matando todo mundo. Nós temos que vingar a população. Onde é que os caras estão? Nossa, eu tenho que sair daqui. Eles estavam aqui no mato da igreja. Tem outro, tem outro. Outro tá aqui nas árvores. Nas árvores? As árvores somos nós. Morre. Que isso? Fuzila aí pra ver se tá aí. Não. A gente tá falando dessa igreja? Matei também. Matou? Olha, já foi dois que só. Quer esse mp5 pro seu, é? Não... Mp5 completinha. Tá todo arruinado, ele. É fuzil. Vou guardar esse mp5 pra cima. Ô, que cara burro, mano. Esse que é agachado duas horas mirando. É, eles são... Eles estavam ali namorando, acho, viu? Tipo, VG. Sem homofobia, mas acho que eles estavam namorando. Eles estavam ali fazendo alguma coisa estranha. Que não é nada normal. E tem outro cara aqui. Esse aqui é aqui. Que isso, cara? Matei. Caralho, coitado. Isso aí nem viu o que aconteceu. Esse aqui, hein? Não dá raibor em tudo, dá raibor em tudo. Ô, vamos ficar campirando esses corpos aqui em algum lugar. Dá hora mesmo. Aqui, ó. Esse pé aqui, ó. É mimo, ó. Eles me acertaram um tiro ainda. Eu? Que? Aqui tem um grano. Ainda? Eu vi que tu tava sangrando. Faz tempo. Eu também vi na perna. Da hora esse prédio. Pô, tu sangrando que cês não falam nada. Eu falei, tu tava sangrando. Nem vi. Perdi mó vida. Minha vinha com a mão branca. Vai, vai. Não anda assim, não. Eu sou tático, cara. O Magia tá lá em cima. O Magia tá lá em cima, o Magia. Eu tô aqui na janela, já. Dá pra ver os corpos? Tá. Tem várias janelas, mano. Mas aquele que tá do lado do igreja assim, não dá. Ah, mas dá pra ver, ó. Tranquilo. É, só um hack acertado aqui. Agora é só esperar a presa. Vai esperar que algum retardado vai passar ali. Vai querer desciar. Eu tô com fome. Eu sei o MP5 que eu peguei aí deles. Eu tenho comida. Eu também tenho. Me dá uma comida aí, olha. Você que tá pedindo. Tem a cama aí do lado, ó. Ah, tem um MP5 com nove bala aqui. Eita, pera. Que porra foi essa? Ai, que engramado. Tá louco? Pra mim ele não tá com arma na mão. Pra mim também ele não tá, não. Meu Deus. Ó, passo, passo. Tô ouvindo não? Eu ouvi, eu ouvi. Ó, ó, ó. Ó, ó. Passo, passo, passo. É aqui dentro, é aqui dentro. Não, mato, mato. Na direita, na direita, na direita. Como isso o cara vai lá? Ainda bem que eu tranquei a porta. Ó. Tamo cercado, galera. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Morremos. Ó, e foi a porta. Ih, caralho. Vai pra mim. Nossa senhora, cara. Fudeu. Então, o Wad... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá ali, ó. Tá ali. Sai, Waddy. Sai, Waddy. Onde? Ele tá ali no murinho, ó. Ó lá, lá, lá. Ele mirou em mim. Mirou em mim. Eu tô tirando aqui. Ele tá mirando aqui. Caralho. Como é que ele... Sabe que ele veio aqui? Pera aí, pera aí. Não, não, ele tá mirando não. Ele não sabe não. Ele não sabe não. Tem um cara ali que está pegando ele. Matei um, matei um, matei um. Outro correu. Outro correu pra trás da igreja. Tá nem 1.4 os dois. Caralho, só tem 1.4 essa merda. Olha ele lá, olha ele lá. Mata aonde? Vai pro lado aí, Sérgio. Vai pra direita. Ele tá ali na direita. Olha na esquina do restaurante. Esquina do restaurante, Juma. Ele tá perfilado aí. Ele tá perfilado. Ele acabou de passar ali no vão da igreja ali pra direita. Ah, pra direita. Ai, minha cabeça tá aparecendo aqui, sabe? Olha lá, ele lá. Olha lá, ele lá, ele lá. Mata. Porra, Sérgio. Você é burro demais. Olha lá, ele lá, ó. Olha lá, 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 lá. Matei. Ah, não, fuzilei ele. Acertei, mas não matei não. Vamos, ruxa, ruxa. Passou pra esquerda, passou pra esquerda. Ai, quase matei. Ele passou pra esquerda. Abra essa porra aí. Dá um tiro na porta. Dá um tiro na porta. Vai, vai. Não abre. Não abre. Ih, caiu pra mim o Sever. Porra, vai tomar um cu. Cadê o Wad, meu? Tô aí, tô aí, tô aí. Ó, pra mim tá meio lagado, cara. Vocês tão lagando. Wad, você tá correndo ali na... Nossa, tá muito lagado. Tô falando, tá o Sever inteiro. Olha o que falou. Meu personagem não pode ser carregado e vai ser resetado. E aí, quem mandou pegar a M4 do pada. Ali não. Eu não sei mais onde tu tá, Mike. Tô aqui nos corpos aqui, vou ver o que o cara tinha. O cara tá de AKM, Wad. Vem te pegar os pentes. Vou pegar. Meu, tá bugando tudo aqui pra mim, cara. Ih, esse cara aqui. Ele é mó bom pra mim, cara. O que é? Quem que é? Porque agora. Se não foi aqui, cara de banho doido. Ah! Morrinho, Wadden. Aonde? Lá em frente à igreja, em frente à igreja. Tu inconsciente. Vai lá, mata o cara. cara em frente à igreja ele tá dentro da igreja ai ele tá lá dentro da igreja vem Henrique eu tô reiniciado o server lá o personagem vai tomar no seu cu vai meu personagem mas eu nasci eu nasci caralho socorro cara tô inconsciente ai Henrique meu Deus se tu tem um mic inconsciente na frente da igreja na frente da igreja ele tá lá dentro que eu acertei ele ai tem mais dois cara aqui ai fora tomei tiro tomei tiro tem mais dois cara lá dentro ou ai fora e fora ai fora é mesmo a história atrás de você morri morri tem mais dois lá fora porra eu acho que seu corpo caiu meio longe ai do morri